Senador João Pedro, autor da proposição desta sessão solene, em homenagem aos 20 anos do Mercosul, embaixador Antônio Simões, que representa aqui o Itabaraty para a América do Sul, América Central, enfim, a essa região, senhores embaixadores do Brasil, senhores embaixadores dos países que fazem parte do Mercosul, senhores convidados, senhoras e senhores senadores. Eu tenho mais ou menos na mesma linha da senadora Marisa Serrano, na mesma modalidade, em tese, do que aqui discorreu o autor desta proposição, o senador João Pedro. Da mesma forma, eu discorro aqui nesse pronunciamento, eu relato, em síntese aquilo que o senador Fernando Collor também declinou. Ou seja, a origem da formação, a participação inicial do ex-presidente José Serrano, com o presidente Alfonsinho, depois com o tratado de Assunção, em março de 91, da assinatura desse tratado do Mercosul, em que o Collor era o presidente, e lá em Assunção, no Paraguai, relato, eu relato esses fatos, mais ou menos nessa mesma linha. E aí, senhor presidente e nobres colegas, para não roubar muito tempo, eu vou tentar expor alguma coisa que eu penso assim, e gostaria que recebesse esse meu pronunciamento com os dados dos nanais da casa, senhor presidente. Mas, porém, antes eu quero, eu quero assim de improviso, algumas coisas, porque me toca muito de perto a criação do Mercosul. porque eu lembro bem que hoje faz em 20 anos, 20 anos e 8 dias, em que eu passava o governo catarinense ao meu sucessor, que a época era 15 de março que se trocava o governo. E logo em seguida eu recebi uma bolsa, daqui para participar alguns meses em Madrid, de um curso para observar, para analisar, para acompanhar os passos do mercado comum europeu. Então, eu fiquei na casa do Brasil, no bairro de Moncloa, lá em Madrid, na habitação número 1, eu fiquei durante quatro meses participando desses estudos da formação, do andamento do mercado comum europeu. E os professores dos diversos países do mercado comum europeu, que vinham dar aulas, e alunos, nós tínhamos diversos alunos sul-americanos desses países, e dentre eles, eu era um, pelo Brasil, eu participava. E eu sei que ao cabo desses quatro, cinco meses, nós tínhamos que apresentar uma monografia. E eu lembro bem que aí eu trabalhei em cima da monografia com o título, com o título sobre a nossa incipiente formação do Mercosul. E o título da minha monografia, que eu escrevi, foi Elementos para a sua integração. Bom, tratei sobre isso e eu sei que ainda me coube o direito de ser orador da turma, o rei dão João Carlos, foi o nosso paraninfo. E eu nunca esqueço de fazer essa exposição da monografia, tratando lá no mercado comum europeu sobre elementos para a sua integração, que era do nosso Mercosul. Eram os passos iniciais do Mercosul. Eram os passos iniciais do Mercosul.